Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa voltou a superar os 119 mil pontos, influenciado pelos resultados positivos para a inflação nos Estados Unidos. Já o dólar se mantém estável em R$ 4,80. Entre as maiores altas por aqui, destaque para as ações da Cirela, que sobem mais de 7%, depois que dados operacionais mostraram uma alta significativa nas vendas do segundo semestre. A Vale, como a gente vê aqui do lado, avança quase 2%, com os futuros de minério de ferro subindo pela terceira sessão consecutiva. Os papéis preferenciais da Petrobras sobem mais de 1%, acompanhando o viés de compra na Bolsa em dia de oscilação tímida dos preços de petróleo no exterior. Em entrevista à CNN, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, voltou a falar sobre o programa de passagens aéreas a R$ 200. Ele indicou que o Voa Brasil vai operar a partir de um aplicativo. Os passageiros que se enquadrarem nos requisitos vão poder comprar 4 tickets por ano. O ministro também disse que o governo federal planeja instalar 100 novos aeroportos até o fim do mandato, que termina em 2026. Vamos ouvir? Nós temos boa parte dos aeroportos, que são os aeroportos mais consistentes, com mais volume de gente, enfim, foram concessionados para empresas que ganharam as concorrências, que estão hoje na mão das concessionárias. E nós, então, vamos partir para a segunda fase, que é implantar 100 novos aeroportos em lugares que têm dificuldade, que não têm muito acesso ou que precisam de mais voos e estão muito distantes entre a pessoa sair da sua casa e chegar no aeroporto. Existem lugares no Brasil que você fazer uma pista de aeroporto significa você desmatar menos, evitar que tem que fazer uma rodovia, evitar que tem que fazer uma ferrovia e também significa integração nacional. As bolsas de Wall Street operam em alta depois que novos dados de inflação vieram abaixo do esperado nos Estados Unidos. Dessa vez, o PPI, que é a inflação ao produtor do mês de junho, caiu para 0,1%. Analistas previu uma desaceleração de até 0,2%. É mais um dado, portanto, que corrobora a ideia de que o aperto monetário funcionou e que pode fazer o Federal Reserve repensar em mais de um aumento de juros nesse ano. Os dados de hoje, somados ao CPI, que é a inflação ao consumidor americano de ontem, que também veio abaixo do esperado, geraram essa expectativa sobre os juros. O analista da Empiricus Research, o Enzo Pacheco, analisa para a gente esse cenário. Os mercados, a gente viu ontem uma reação bem positiva depois que saiu esse número da inflação e a gente já vê agora uma certa reprecificação nos aumentos de juros por parte do FED. Para julho, a expectativa ainda é de um aumento de 25 pontos base, levando o juro americano para o intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Mas, para o resto do ano, os investidores agora estão estimando que o Federal Reserve deva manter a taxa de juros intacta após fazer esse próximo aumento. Se a gente for lembrar, na última reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária, eles pontuavam que poderiam haver até dois aumentos no decorrer do ano. Então, a ver, apesar de ter sido uma desinflação importante nesses últimos 12 meses, muitos membros ainda reforçam que não dá para cantar vitórias sobre a inflação, mas, de fato, parece que a gente está chegando perto, assim, chegando ao final do aperto monetário lá nos Estados Unidos, do fim de aumento dos juros lá na maior economia do mundo. As 2h55 da tarde eu volto com todas as atualizações do mercado de hoje. Você fica agora com um grande debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais.